Bom, o objetivo é fazer um vídeo que mostre como que funciona os Trends, Top Trends do Twitter. Então, primeiro a gente precisa entrar no Twitter, acessa o usuário, meu usuário, minha senha, pronto, estamos no Twitter. Os famosos TT do Twitter que a gente ouve falar tanto, eles ficam aqui, nessa área aqui, esses aqui são os Trends, por exemplo, eu quero saber qual é o Top 10 lá nos Estados Unidos agora. Clico aqui em Change, mudo aqui o Old, Wide, World Wide e procuro aqui United States. Veja que quando a gente clica, automaticamente muda os Trends aqui. Eu vou escolher agora aqui Austin, esses são os Top 10 em Austin. Cleveland, veja. Por exemplo, vou mostrar aqui agora Nova York. Nova York. Pronto. Veja que como eles têm muitas cidades e assim também são para os outros países, os Trends aqui nem sempre refletem uma realidade no país inteiro. cada cidade vai ter o seu Trend e pode coincidir, como por exemplo, o caso de Thanksgiving, que lá é feriado, vai ser o feriado Thanksgiving, algumas cidades ou todas terem Thanksgiving, mas não necessariamente ser Top 10. Já o Black Friday que é aqui, ele é Top 10 em todos, porque ele é Promoted, ou seja, alguém pagou ao Twitter para que ele esteja aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Columbus, olha lá, Thanksgiving, Orlando, Thanksgiving. Cliquei, automaticamente tudo muda para o Thanksgiving. Ah, mas eu queria ver como é que faz. Por exemplo, se você agora fizer um Twitter e colocar tem Thanksgiving, quando você der Thanksgiving, se você clicar aqui no Twitter Thanksgiving, você vai esperar um pouquinho, logo mais vai aparecer o seu, o seu, o que você tuitou, opa, ele já disse que alguma coisa aconteceu. Então, vou voltar lá no meu, porque eu acho que eu já, again, por exemplo. Pronto, está aqui, aí eu clico aqui, olha, ele já vai me levar para lá. Pronto. Se eu aguardar um minutinho, vai aparecer aqui. Veja aqui. Bom. Tem que seguir. Ah, mais uma vez. Resumindo, é assim que você muda os seus TTs. Bom, eu vou voltar para o Brasil, São Paulo, e aqui está, por exemplo, esses são os TTs no Brasil. Vamos ter, mas é só clicar nas hashtags. Esse é o nome que você ouve sempre. Hashtag. As hashtags são sempre colocadas com o rash e a palavra no fim, para que eles fiem, vão para o TT. Bom, era isso que eu queria mostrar. Tchau. 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 Tchau.